Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui no canal, eu sou o Edivânia, do canal Culinária da EDI. E hoje eu estou recebendo a visita do meu filho Caçula Evandro, que vai trazer para a gente uma receita. Eu falo que é receita jovem, mas todos nós gostamos. Qual é a receita? A famosa palha e pra lhe grana. Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha mãe no canal dela para preparar com vocês essa delícia, esse doce, essa sobremesa muito fácil de fazer. E você não gosta de doce. É, sou mais chegado no salgado, mas essa sobremesa eu gosto. É né? Então, gente, curta, compartilha e se... Inscreva no canal, aqui embaixo, só curtir, compartilhar, mandar com seus amigos para todo mundo aproveitar essa receita. E a receita completa você encontra na descrição do vídeo. Para começar essa palha italiana, gente, fala palha italiana, ela não é da Itália, ela é nossa, brasileira. E acredita-se que esteja aqui do sul do país, porque a gente tem muitas colônias italianas. Pode ser que foi italianas que fizeram, mas é aqui do Brasil. Bora lá? Vamos fazer. Então, você vai colocar em uma panela, uma lata. Leite condensado. Vai lá, pega lá meu querido. Uma colher ou uma colher e meia de sopa de manteiga, junto com o leite condensado. É como se fosse fazer o brigadeiro, né? Todo mundo já... Pode usar margarina também, né? Quem não tem a manteiga, pode usar margarina. E você disse para mim que só faz com Nescau, né? Isso, lá em casa eu uso Nescau. Vira a latinha de Nescau. Mas aqui nós vamos estar utilizando um chocolate meio amargo. Então, bora para a panela também. Duas colheres de sopa, tá? Então, você mistura tudo na panela. O leite condensado, a manteiga e o chocolate do seu gosto. E assim que começar a ferver, abaixa o fogo, né? Isso, eu já deixei aqui no fogo bem baixo, para não ter perigo de queimar, porque essa chama é forte. Então, aí é só misturar tudo, né? Até dar o ponto de brigadeiro, que é o que ele começa a descolar do fundo da panela. Aqui a gente ficou mexendo, né? Por em 5, 10 minutos, até pegar o ponto do brigadeiro. Eu acho que já deu o ponto, mãe. O que vocês acham? Tá bom. Tá bom? Já sofreu tudo. Então, a gente desliga o fogo. Vou aí mostrar para vocês o ponto. Essa panela está quente, minha galera. Aqui, ó, o ponto, né? Já descolando da panela. Como se fosse um brigadeiro normal. Então, agora, mãe, é só colocar as bolachas, né? Aqui a gente separou metade do pacote, né, mãe? Metade. 100 gramas. Para 400 gramas, 100 gramas. Tu usa toda essa bolacha? Depende, eu vou vendo. Vou jogando e vou vendo. Aqui a gente vai cortando grosseiramente e jogando a bolacha dentro da panela mesmo. Aqui você pode cortar do jeito que você quiser, só para ela... Não precisa ser muito triturada. Eu acho que já está bom. Vai dar um pouquinho. Isso. Obrigado. Aí a gente mexe com o biscoito dentro da panela. Que é isso que vai dar... A crocância. A crocância. A da mãe. Opa! Fala nossa! Olha isso, galera! Eu só acho que a espátula não resistiu. Tu gosta tanto de colher de pau. Eu estou acostumado. E agora tira a minha espátula aqui. Pode deixar aqui, porque depois eu limpo ela de um jeitinho. Então, galera, como acontece na nossa casa, aqui também acontece. O leite acaba quebrando a espátula. Sei que... Mas nada como uma boa colher de pau, que é mais firme. Eu prefiro. É, né? Então, ó... Aí é só mexer com a bolacha, né? Com o biscoito dentro. Biscoito ou bolacha? É, depende da região que você tiver no país. Se você quiser colocar, pode ser colocar o meio de pacote. Porque geralmente, né? Eu faço duas medidas do leite condensado. Então, com as duas medidas, eu uso um pacote inteiro. Como nós acabamos, né? Fazendo uma medida só aqui. Então, meio pacote já é o suficiente. Tá, e você vai colocar na forma ou não? Isso, vamos colocar, né? Na sua casa, como que você prepara depois da panela? Isso, a gente mexe e coloca diretamente na forma, né? No refratário de vidro ou qual você preferir aí na sua casa. E deixamos esfriar, né? Pra poder depois comer. Ó, a mãe aqui tá aproveitando a manteiga ali. Pronto. Passando aqui. Eu acho que já tá no ponto. Vou mostrar lá ou pôr no pirex primeiro? Vamos colocar no pirex. Isso. Aí a gente coloca aqui. Então, tiramos tudo da panela, né? Depois de misturar o biscoito no final, colocamos nesse refratário. Você pode estar colocando num pote aí na sua casa, num refratário que nem esse, né? Ou com tampa. E eu, em casa, eu como assim mesmo. Mas se você preferir, você pode deixar esfriar e cortar em quadradinho ou no formato que você quiser pra vender ou pra comer em casa mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço você, Ruan. Muito obrigada. Filho visitando, né? É muito bom. Eu tô muito feliz com a tua presença. De nada, amor. E fiquem todos com Deus. E não se esqueçam de se inscrever. Se inscreva no canal, compartilhe se você gostou, deixe nos comentários, né? Quando você fizer, né? Pra dizer pra gente como ficou a sua palha italiana. E é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Vamos dar uma provada? Vamos ver se ficou bom mesmo. Nossa, esfriou rapidinho, né? É um pouquinho na geladeira. A gente corta os quadradinhos e já passamos o chocolate em pó. Aprovado, galera. Eu acho que não vai sobrar pra cortar em quadradinho. Muito bom.